Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra uns 5 coisas diferentes, galera Sim, bom, muita gente me deu uma sugestão diferente que é fazer o seguinte Bom, fazer 5 coisas que tal youtuber faria no Minecraft, pessoal, sim, velho, sim Eu achei a ideia muito legal de fazer 5 coisas que o Wolf faria no Minecraft, por exemplo 5 coisas que o Rezende faria no Minecraft E muita gente me deu pro primeiro cara dessa pequena série, nos 5 coisas Ser o Rezende, né pessoal? Então, vamos fazer aqui os 5 coisas que o Rezende faria no Minecraft, beleza? Então galera, eu conto com o apoio de vocês Por quê, galera? Porque eu vou estar em Curitiba, sim, eu tô viajando Neste exato momento, eu estou em Curitiba, Curitiba Lá na casa dos nenos, então eu tô tipo gravando muitos daily vlogs Muito tudo, galera Então mano, eu conto com vocês Eu tô tipo há duas noites sem dormir Pra deixar 4... Ih, travou Travou Não, voltou Pode deixar 4 vídeos pra vocês prontos por dia, beleza? Vamos ter vídeo todos os dias às 11h30 1h30 Caraca, para de travar 5h30 e 7h30 da noite Então venham conferir aqui no canal E é nóis Então, eu conto... Eu vou dar um chute nesse computador, velho Então, eu conto com o like E o favor de vocês deixarem, beleza? Porque vai ser muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? E é nóis, galera Então, é isso aí Vamos dar um abraçamento aí de 7 mil likes Eu sei que a gente consegue junto aí Fortalecendo, todo mundo fortalecendo E é nóis Então, eu conto com vocês aí embaixo Um beijo Um abraço E fui! Bom, galera Com certeza O... O Ex-End Ele, mano Sairia na porrada Com um Creeper, mano Tacaria a chinela Como diz ele aí E um Creeper, né? Não tem uma chinela aqui Vamos ver Olha ele que sai na mão Sai na mão Então, galera Ele, com certeza Ele ia Tacar essa chinela Nos Creepers Mas, infelizmente É que ele não é tão sagaz Pronto pra ação Ele não é o mesmo tal Dragão ocidental, né? Mas vamos ver Se tacar um esqueleto Ele consegue tacar a chinela No esqueleto Vamos lá É... Esqueleto Vamos lá, Rezenão Vamos ver se já foi melhor Aqui Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vai, Rezenão Vai, Rezenão Nossa Tacou a chinela Ei, laran Número 4 Número 4, galera Ele, com certeza Ele iria ter uma casa No Minecraft, né? E ele iria casar com a Helena Com a Aliança do Rezende Mano, Helena Galera, Helena Pra quem não sabe É um chip Pra quem não sabe O que é chipar É você pegar dois nomes De duas pessoas Que vocês gostam muito Do casal E colocar um nome só, né? Então, mano Helena, pra mim É o melhor chip Que existe E, mano São muito fofos juntos Eles vão se casar Tanto no Minecraft Quanto na verdade Ó, que fofinhos Mano, é muito fofinho Então, com certeza Eles iriam se casar Aqui no Minecraft Ter várias olheirinhas Vários Rezendinhos E etc, né? Bom, galera Número 3 Ele, com certeza Eu acho que ele não faria isso Mas eu vou colocar Só pra zoar ele, né? Por quê, galera? Porque ele odeia salada Ele odeia fruta Então, com certeza Ele comeria salada Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que tinha que ter Algum desafio pro Rezende Pra ele comer um tomatezinho Comer um alfacezinho Porque, mano Ele tem pavor, galera Se você coloca isso Do lado dele, mano Pelo amor de Deus, mano O cara surta Surta, surta Então Hashtag, galera Rezende Come um tomate Eu quero ver Isso aconteceu um dia, mano Ele morder aquele tomate suculento Tá ligado? Cheio de sementes Nossa, que nojo Eu quero só ver A cara dele Bom, galera Com certeza Ele faria Uma amizade Com o Poop, né? O Poop tá de calcinha Sutiã Não sei porquê, né? Mas ele, mano Com certeza Teria o Poop Aqui no Minecraft, né? Porque Poxa, velho O Poop, mano Mano Eu amo o Poop, velho Quem ama o Poop? Poop Eu te amo, Poop Poop Eu te amo Poop 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 Eu gosto pra caramba do Poop, velho Então, mano O Poop, mano Com certeza Ele, mano Teria o amigo dele O Poop, aí no Minecraft, né? Então, velho Isso daí fica em segundo lugar, beleza? E é nóis E bom, galera Com toda certeza Número 1 Tinha que ficar, né? Pra ADR, aí, né? Ele, como eu já falaria ADR, né? E eu coloquei Coloquei todos, aí, que estão com a gente, aí, né? O Poop A Helena Tudo mais, né? Então, mano Seriam todos esses O Pig Aquele ali Com a skin diferente Que ele é o ídolo de indiozinho, né? Deve ter gravado alguma chimia Alguma coisa Mas Ele, com certeza Faria ADR Que é a aliança do Rezende, aí, né, galera? Que tá sempre junto, aí E tudo mais E, com certeza Ele faria cada um de vocês, aí Que tá do outro lado, aí Que é ADR Quem for ADR, pessoal Deixem nos comentários Hashtag ADR, beleza? Então, é nóis E, mano Isso daqui é uma coisa Que ele faria com toda certeza Que é fazer os amigos deles Dele aqui, né? Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, né? Deixem aqui Like favorito aí embaixo Que é muito mais Para o vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos aí no canal Então, confiram, hein? Que tá muito legal os vídeos, beleza? E é nóis, galera Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito, beleza? E é nóis Então, é isso aí Vamos até chegar aos sete likes Fiquem ligados Tanto no Twitter Tanto no Instagram Quanto no Snapchat Que eu tô lá sempre falando com vocês Sobre o que tá acontecendo Na viagem e tudo mais, beleza? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Fiquem bem E até mais Tchau 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 Tchau